Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de dicas aqui, rapidinho, tá bom? A gente tá montando aí o topo de bolo no tema sereia, fundo do mar, chamem de como quiser chamar. E aí eu decidi trazer esse vídeo aqui separado pra vocês verem como eu faço os apliques no tema fundo do mar. No caso aqui são musgos, algas e corais. E pra fazer esses apliques eu utilizo os moldes da minha coleção que vocês encontram lá no site da Simone Molles, o link tá aqui na descrição. E é bem simples de tirar, é só você colocar a massinha ali que você quer da cor, né? Eu tô utilizando as cores Candies da Policol, tô utilizando o rosa que eu fiz com o Pink Rodamine da Saramanil, o verde que eu faço com o verde menta, enfim. Eu tô utilizando essas cores aí que eu vou usar no topo de bolo, que são cores assim mais pro tema de sereia. E aí eu vou usar no topo de bolo, né? E aí depois que a gente tirar da forma, eu gosto de passar o pozinho da linha Noivas, o azul neon da Saramanil. Que vocês encontram tanto lá no site da Yubi Biscuit, quanto no site da Simone Molles. E aí eu passo esse pozinho, fica um brilho maravilhoso. Tem outros pozinhos também, tem o Pérola Metais, tem da linha Noivas também, tem vários que vocês podem utilizar. Tudo vai ficar muito bonito, o importante é ficar brilhando. E uma dica, outra dica extra aqui são os outros moldes que tem lá no site da Simone, que são os moldes de conchas. Lá acho que tem uns 3 ou 4 modelos de moldes de conchas, que dá pra vocês utilizarem nesse tema aí, fazer os apliques. Eu sempre faço os apliques com os restinhos de massa que tá aqui, ou eu tiro um dia só pra fazer isso. E deixo secando e faço bastante aplique. Quando eu vou utilizar nas minhas peças, já tá tudo seco, pronto e prático pra gente usar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar os moldes, tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!